Temperaturas a descer já a partir de sábado. O bastonário da Ordem dos Contabilistas acusa o Governo de ter manipulado os dados da Receita Fiscal para ganhar as eleições, em causa a prometida devolução da sobretaxa de IRS. Antes das eleições chegou a ser de mais de 30%, agora a previsão é de zero. A expectativa começou a ser alimentada a meio do ano, quando o Governo decidiu publicar estimativas mensais para a prometida devolução, em 2016, da sobretaxa de IRS cobrada ao longo deste ano. Primeiro, ainda em agosto, a Ministra das Finanças acenou com uma devolução de 25%. Um mês depois, na campanha eleitoral, a miragem subiu ainda mais, para os 35%. Em outubro, já depois das eleições, caiu a pique para menos de 10% e agora já se admite um redondo zero. As receitas do IVA e do IRS estarão a crescer menos e, por isso, a prometida devolução da sobretaxa pode não se concretizar. Um cenário antecipado pelo Jornal de Negócios, que dá gás às críticas de quem já suspeitava que a medida não passasse de uma mão cheia de nada. Logo que isto foi anunciado por parte do Governo naquele tempo, eu denunciei que, não é denunciei pelas minhas contas, pela minha análise, não havia possibilidade de se proceder a essa devolução. A Unidade Técnica de Acompanhamento do Orçamento da Assembleia da República colocou as mesmas dúvidas que eu tinha. E, naturalmente, que isto é que é grave, é que deixa a sensação que tudo isto foi encenado conscientemente. O bastonário da Ordem dos Contabilistas vai mais longe nesta teoria de manipulação e lembra o atraso nos reembolsos do IVA. Terá sido deliberado? O que é que o Governo fez? Fez, protelou o envio, o reembolso às empresas, gerando-lhes, em algumas situações, alguns problemas e empolou a receita. Tudo deixa indiciar que foi feito intencionalmente. O que é que aconteceu? Quando as eleições foram feitas, então começaram a despachar os reembolsos que lá tinham. O PS quer ouvir o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no Parlamento, ideia que conta com a oposição do PSD. Já o Ministério das Finanças continua em silêncio, à espera dos números oficiais da receita, que serão conhecidos na próxima semana, quando for divulgada a execução orçamental.